Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo mostrando os... Não, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo... Eu falei isso? 20 anos de curso... Eu falei isso? Falou! Bota o cabelo pra trás... Manoela hoje tentou gravar um vídeo... Duas vezes! Duas vezes! Tentou gravar um vídeo mostrando os aplicativos do celular dela novo... As duas vezes a tela não tava gravando... Agora ela tá indo pra casa e vai gravar pela terceira vez... Então quando vocês verem um vídeo no canal dela... Mostrando o iPhone e os aplicativos... Saibam que é a terceira vez que ela tá... Vai levar o HD, Sérgio? Vamos levar o formato... É... Bota a minha... Pronto... Agora qual que é a pior coisa que pode acontecer quando falta luz? Você está sem bateria no celular... Eu comprei aquele 100 e não vi o resultado... Caraca, eu tô com a mesma roupa do... Que eu acabei o vídeo passado... Mas é que é o mesmo dia... É o mesmo dia não... Tu quer foda... Não, é o mesmo dia, amor... Que eu finalizei o vídeo hoje... O vídeo passado já aqui... O pessoal já viu... Só que é o mesmo dia, tá gente? Então eu tô... Deixa eu abrir esse vídeo falando o seguinte... Oi? É quem que ganhou? É... Não, mas é quem? É tua vizinha? É a filha da minha vizinha... A filha da vizinha da Magá... Ganhou... Um milhão de reais... No pião do baú... No roda roda... Vou até comprar um já que... O cane da Jequitia... É sério, galera... Tá ligado? Porque... Eu não conhecia... Aquele... Como é que é? Pra ganhar é só rodar... Do... Do SBT... Que você vai girando... Do pião do baú... Aí tem que sair as cinco caras... Do pessoal do... Que trabalha lá... Tipo... Tem a Helen Gazaroli... Tem a Lívia Andrade... Tem o... Carlinhos Aguiar... Aí a mulher ganhou, cara... Um milhão daqui... Moram aqui pertinho... Ganhou... Um milhão de reais... É muito engraçado... Me falar um milhão de reais... Tem que ser assim, né? Um milhão... Um milhão de reais... Kiko, o que você falia... Com um milhão de reais, filho? Você ia comprar... Tudo de petisco... E de chinelo... Pra você tomar conta, né? Não, amor... Canjica... Nesse frio... Tá uma delícia... Não sei nem qual é o gosto de canjica... Eu nunca provei... Nunca? Quer provar agora? Não, aprende todo mundo... Vai... Provando canjica... Qual é o gosto? É doce? Então não quero... Gente... Ah, para... Prova... Ontem foi aniversário da mãe da Paola... Prova... Pra todo mundo ver... Para... Prova... Abre a boca... Para... Para falar que é o quê? Sem gosto... Claro que tem gosto... Não é porque eu tô resfriado... Tô sentindo gosto... Sem gosto de nada... Eu só senti o gosto do caldinho... Do que eu tô mastigando... Não tem gosto... O caldinho tem... É a mangá que a mulher fez quando eu... A mangá deu ótimo... Se vocês ganhassem um milhão de reais... Só que tem que falar assim... Um milhão de reais... Se vocês ganhassem um milhão de reais... O que vocês fariam? Vocês iam fazer só assim? Como é que ela fez? Eu encho o saco... A mulher só fez assim... Não... Só você procurar e depois você faz em real... Se quando eu postar esse vídeo aqui... O SBT já tiver postado no YouTube... Eu vou botar um trechinho... Da mulher que quando ganhou... Já tá porque... Já tá não... Pesquisei aqui agora... Não tá não... É? Não... O SBT posta no canal deles... Fica a mulher daqui do lado cara... Agora a gente... A Mônica viu... Hum? A Mônica viu... No YouTube? Ué... Então eu não pesquisei direito... Vou pesquisar aqui... É engraçado... Porque essas paradas de premiação... A gente nunca conhece né... Ninguém que ganhou na Mega Sena... Ninguém nunca conhece... Sempre ganha alguém lá do interior... De não sei aonde né... O pessoal mora lá no meio do mato... Que não tem nada... Só o... O... Aí é legal você saber... Tipo que alguém do lado da tua casa ganhou... Um milhão... Caraca! Que mala! É porque não tem como falar... Um milhão de reais sem ser... Um milhão de reais! Olha só... Um milhão de reais! Mas olha... Fala do meu jeito... Como é mais legal... Um milhão de reais! Caraca! Que mala cara! O dinheiro não é nem nosso... E ele que tá feliz! Aí... Eu quero alunçar um desafio pra vocês aí agora... Um desafio... Um milhão de reais! Se eu ganhasse um milhão... Ó... Eu vou desafiar vocês agora... O que que vocês vão fazer agora? Quando acabar esse vídeo... Cara... Vocês vão pegar o celular de vocês... Vocês vão gravar um videozinho no Instagram... Assustando alguém... Gritando... Um milhão de reais! E você bota a hashtag... Um milhão de reais! Beleza? E eu quero ver... Eu vou curtir e comentar todo mundo... Mas não vai matar a mãe de vocês do coração gente... Não vai assustar ninguém que não possa tomar susto... Assusta alguém jovem... Alguém que não tenha problema de coração... Aí você vai lá e grita... Um milhão de... Fala, tá louca aqui... Tá me irritando... Não tem aqui... Assim no pombone aqui em cima... Aquele... Que sai todo domingo? Fala, Matar... Mil de prêmios... A mulher do... Do Chico ganhou um caso... E dez mil... Aí, vamo... Aí, vamo... Joga um mil de prêmios... Seu pai quase ganhou uma vez... Quase... Eu que quase ganhei... Faltou um número só... Foi... Não... Quando você colocar sorte... Tá por aqui, ó... Então... Então... Temos que ganhar... Alguma coisa aí, gente... Que a situação tá brava... A situação tá difícil nesse país... Se o milhão ia ligar pra Paola... Paola... Não vou trabalhar mais... Paola... Me demito... Filha da mãe, tu viu? É... Olha o que ela fala pra filha dela... Paola... Não quero mais saber... De fazer comida pro Luan... Me demito... Ganhei... Um milhão de reais... Ai... Deixa eu tomar banho... Que mais tarde... A gente vai pra uma pizzaria... Cala, cara... Ai... Esse... Esse... Esse bagulho do vídeo que eu falei é sério, gente... Faz vídeozinho lá no Instagram... Posta no seu Instagram... Com a hashtag... Um milhão de reais... Que eu vou... Tá bom, né? Pô... Tá bom, né? Que eu vou ver lá... Eu quero muito ver isso... Vocês estão assustando as pessoas com... Um... De reais... Ai... Chega... Eu vou tomar banho agora pra ir partir pra pizzaria... Olha aí, aniversariante do dia... Belíssima... Olha o trio... Olha o trio... Das trigêmeas... Mãe... Filha e filha... Trigêmeas e brincadeira... Aí... Uma ruiva... Uma morena e uma loura... Quer dizer... A Paola é metade... Morena e metade loura... Lô cabelo... Ai... Caraca... Vai... Que isso, moleque... Calma aí, gente... Calma aí... Calma aí... Deixa eu guardar no bolso... Vai, vai... A minha família... É literalmente... Essa família é muito unida... E também vitoriçada... Tô resfriando... A outra tenta se jogar lá em cima... A outra tenta se jogar lá em cima... A outra tenta... Só a gente no shopping, tá ligado? Ai... Tô dodói neném... Tô dodói neném... Tô dodói neném... O que que você amou? Passar na barata... Sapato dela? Vamos comer... Vamos comer... Ai... Estou com muita fome... Hoje, quando eu comecei a ficar doente... Ai... Que dor de cabeça... Quando eu comecei a ficar doente hoje... Quando a gente começa a ficar resfriado assim... Porque mudou o tempo, né? Mudou o tempo... Eu fico doente... É fato... Eu sou muito... Eu sou muito... Tenho imunidade muito baixa... Com esse tempo assim... Acho que se eu... Eu gosto de lugar frio... Eu gosto de lugar chuvoso... Mas se eu morasse em lugar frio e chuvoso... Eu ia viver doente... Enfim... Ai... Eu almocei muito pouco... Almocei um pedacinho de frango só... Um pouquinho de arroz... Então agora eu tô com muita fome... Então eu vou descontar minha fome inteira nas pizzas... Ai eu vou descontar minha fome... Se aprendi com minha fome... Na mesma hora... Éiosa eubaum A sinta é dada querida... A sinta é dada querida... Ei... Muitos gentes! Muitos gentes! Assim que eu jogar o papel... Eu já... Eu já jogou o ovo na mesma hora... Assim que eu jogar o papel... Se eu for o papel, eu to aqui. Deixa pegar legal, né? É. Porra com o inverso, gente. Aí a gente faz tudo também. Eita!